Já está disponível na rede pública de saúde a vacina contra a catapora, incluída na tetraviral, que também imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola. O público-alvo são crianças de 15 meses que já tenham recebido a primeira dose da tríplice viral. A catapora, também conhecida como varicela, é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus. Veja nesta reportagem da redação da NBR. A vacina contra a catapora deve ser aplicada apenas nas crianças com 15 meses de idade. A segunda dose da tríplice viral será substituída pela vacina tetraviral, que protege, além da catapora, contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Os pais de Fernanda foram a um posto de saúde para atualizar a caderneta de vacinação da garota e ficaram sabendo da nova vacina contra a catapora. Com uma injeção, a criança recebeu imunização para os quatro tipos de doenças. É mais uma imunização, então é mais uma tranquilidade para evitar, porque meu primeiro filho teve catapora com dois anos. Então, assim, a gente sabe que é uma doença popular, mas que pode ocasionar, assim, problemas. Então, a gente fica, os pais, como pais, a gente fica mais tranquilo com essa nova imunização, com essa nova vacina. Todos os anos, 10 mil crianças são atendidas nos hospitais de todo o país por causa da catapora e são cerca de 100 mortes por complicações da doença. Com a nova vacina, o Ministério da Saúde espera uma redução de 90% no número de hospitalizações causadas por catapora. Na maioria das vezes, é uma doença benigna, cura, sem deixar sequela, sem nenhum problema. Nós ainda temos, principalmente em algumas crianças que podem ter alguma fragilidade do sistema imunológico, casos mais graves que podem, raramente, mas podem levar a óbito. A vacina tem 97% de eficácia e, segundo o Ministério da Saúde, são raros os casos de reações alérgicas. 4,5 milhões de doses da tetraviral já foram enviadas aos estados. A vacina será introduzida de maneira permanente no nosso calendário. Então, não é uma campanha, as famílias não precisam levar num dia certo ou numa semana certa. O que precisa ser feito é levar a criança na idade certa. A idade de tomar essa vacina é aos 15 meses, ou seja, com um ano e três meses, a criança deve ser levada à unidade de saúde com a carteira de vacinação e lá a equipe faz essa vacina. E é importante sempre que levar a criança, levar a caderneta da criança, ou caderneta de vacinação. Porque como o calendário de vacinas do Brasil hoje em dia é muito amplo e tem vacina em quase todas as idades, é muito importante a equipe olhar se falta alguma dose, algum reforço. Quase sempre as vacinas exigem várias doses e reforços. Por isso é importante levar sempre a caderneta para ver se falta algo a ser atualizado. A boca é um patia? A boca é um patia?